Minha gente, com saúde não se brinca. E por isso, como deputado federal, trabalhei muito para melhorar o atendimento da saúde em nossas cidades. As minhas emendas viraram equipamentos dos postos de saúde, se transformaram em ambulâncias, em reformas, ampliações e construções de postos de saúde em vários municípios tocantinenses. E foi minha a ideia, das carretas da saúde da mulher, que já fizeram mais de 50 mil exames. Como senador, vou trazer mais três carretas, uma para o tratamento oftalmológico, outra para cuidar do coração do nosso povo e uma dedicada à saúde dos homens. Obrigado.